Como vocês podem ver no título, neste vídeo eu vou fazer o SBC do Firmino Flashback. É simplesmente uma das melhores cartas do jogo em termos de 2º avançado e media ofensivo ponta de lança. Eu sei que há muitas cartas também boas, nomeadamente Totes e Totis. De qualquer das maneiras, pessoal, é uma carta simplesmente incrível e ainda por cima é brasileira. Encaixa ali na minha equipa de uma maneira perfeita, por isso eu vou realizá-lo. Antes de mais, eu vou fazer aqui uma melhoria do 83 ao 86. Porquê que eu não vou fazer a melhoria em que eu tenho de colocar 11 jogadores e eu posso tirar uma carta de 86+. Simplesmente porque eu não tenho 11 cartas do Champions, só tenho cerca de 9 porque eu distribuo-as em SBCs ou numa melhoria como eu já fiz anteriormente. Então sobram-me estas 5 e eu vou dar estas 5 e vamos ver se nos calha uma carta 86 queira o desejar. Bem, este é o nosso pack, ao contrário de outra melhoria, que era uma Red Pick, o género de uma Red Pick entre 3 jogadores e um deles, um deles não. Todos eram acima de ou igual a 86 e eu poderia escolher um. Aqui é um pack onde não vai sair um jogador entre 83 e 86. Neste pack, o único jogador que eu queria que me seja era o nosso amigo Fabinho. O Fabinho 86 é a carta médio defensiva, é uma carta simplesmente incrível. De qualquer das maneiras, vamos esperar que a Ia me dê um all-cout e que saia uma carta 86. Bora lá! Ok, é o all-cout. Eu não sei se todas as cartas vão ser o all-cout, é só esta carta mesmo. Holandês, defesa central. Vai ser o de bridge. Ok, é o 86. Muito satisfeito e aí, obrigado. Não é a carta que eu gostaria que me saísse. Eu queria o Fabinho, lá está. De qualquer das maneiras, é uma melhoria de 83 a 86 e sai um 86. Muito satisfeito com esta melhoria. Vai-me ajudar certamente no SVC do Firmino. E pronto. Compensou, digamos. Dei uma carta, duas cartas 84. Um 82 e duas 83. Acho eu. De qualquer das maneiras, recebo em troca um 86. Já me tinha saído na outra melhoria. O defesa central, o screenar do 88, também do Inter. E eu acabei por usá-lo no SVC. Por isso, simulou os dois defesos centrais do Inter. Um numa melhoria de 86 plus e agora do 83 a 86. Muito bom. Obrigado a isso, senhor. Pessoal, voltamos agora aqui ao SVC do Firmino do passado. Vou falar um bocadinho desta carta. Esta carta, como é óbvio, não era merecida ganhar um flashback. Esta carta tem um flashback devido a ter estado no stock nos Team of the Season do ano passado no último FIFA. A meu ver, isso não é motivo suficiente para ele ter um flashback. De qualquer das maneiras, a última carta que se viu em termos de flashback, o Rabiot também não merecia. De qualquer das maneiras, analisando a carta por si. É uma carta simplesmente fenomenal. Igual à do Rabiot. 90 de velocidade, 93 de remate, 92 de passe, 94 de dribble, 90 de físico. O que é que se pode pedir mais nesta carta? Não se pode pedir mais nada. E eu resolvi guardar os packs. Vou trocar agora estes SVCs pelos packs para também vos mostrar. Como é que eu fiz os SVCs, quanto é que eu gastei e a bem dizer quanto é que estes SVCs me ficam. Vou começar aqui por a Premier League. Este SVC da Premier League pedia-me um jogador da Premier League mínimo. Depois dois Team of the Week. Um overall de 86 e uma química de 70. Eu desde nesta equipa tive de comprar a todos os jogadores que vocês estão a ver. Eu comprei-vos a todos. E este SVC em particular ficou por cerca de 235, 230, 225. Por volta disso, 1000 cones, como é óbvio. E eu vou agora trocar, sempre só vos mostrar. Temos o Leon, o Socrates, o Titi, o Felipe Luiz, o Koke, o Rakitic. Depois também temos Ozil e Mkhitaryan. E Niesta, Vatshuay, cartão 86 e Santi Mina em forma. Vamos então trocar. Ganhamos um pack de jogadores All Prime. Aqui está ele. Vamos abrir no fim. Depois. You'll Never Walk Alone. Este era o SVC mais caro. Pedi um jogador do Liverpool. Dois jogadores da equipa da semana. Overall de 87 e química de 75. Vocês estão a ver o SVC apostar por não estar completo. Porque pedia Ozil, Mkhitaryan e Socrates. E esses jogadores usei no último SVC. E para não ter de tê-los aqui repetidos. Vou comprá-los agora. Pronto pessoal. Fui agora ao mercado. Comprei o Socrates, o Ozil e o Mkhitaryan. Como eu tinha dito. Este plantel, à imagem do último, também tive de comprar as cartas todas. E este sim é o plantel mais caro dos três. Custou-me cerca de 350, 355, 360 mil coins. É um SVC caro. Como eu vou referir daqui a pouco. Tínhamos de ter então um jogador do Liverpool. Aqui está. Alisson, dois Team of the Week. Alisson e López. E pronto, o Barola 87 com uma Química de 65. Nós cumprimos a risca de 66. O único jogador que eu não comprei foi o Farrada Amel Falcão. Que me saiu num pack. Poupei aqui umas 15k. Vamos então trocar. E temos um pack de jogadores raros. Que é um pack também... Deixem-me cá ver. Que é um pack também bom. Também vamos abrir no fim, como é óbvio. E vamos então para a última SVC. Que é o SVC mais barato. Falta aqui o nosso amigo Iniesta. Aqui está ele. Pronto. Vamos receber um pack mega raro. Custa 55k. No total vamos receber 3 packs. Que custam 150 mil coins. Os 3 juntos. Este SVC era o mais barato deles todos. Custava cerca de 235 mil coins. Podia um jogador do Brasil. Uma pontuação de 87 e química de 75. Neste SVC eu só precisei de comprar o Iniesta por 27 mil coins. Ou seja, eu em 235 mil coins só gastei 27 mil. Porquê? Temos aqui a Batshuay Red Beak untradeable. Este Aubameyang eu jogo com ele na minha equipa mais que vai ser substituída pelo Firmino. Então posso mandá-lo. E ele é untradeable também. Temos aqui o Debridge. Seu uma pouco untradeable. Miranda também já tinha no clube. Marquinhos já tinha. Alisson é o meu guarda-redes de equipa. De qualquer das maneiras eu vou dar agora e a seguir vou comprá-lo. Porque eu tenho coins para comprá-lo. Temos aqui Carvajal que é untradeable. Eu joguei com ele várias vezes. É uma boa carta. Só que não encaixa na minha equipa. E agora há cartas melhores caso eu queira comprar. Sálvio. Também é uma boa carta. Mas é como eu digo. Também não encaixa na minha equipa. E agora há cartas melhores caso eu queira comprar. E também é do Benfica. Eu sou do Porto por isso. Hasta la vista. Fabinho. Também joga na minha equipa. Mas eu vou comprá-lo a seguir. E aí ele e há o Alisson. Apenas eu vou dá-los agora para não ter de comprar. E ficar aqui com duas cartas repetidas. Isso é uma confissão de caraças. E a carta que eu provavelmente mais me custo a dar. É este Sturridge. A carta 8-8 com umas stats muito boas. O único problema desta carta é que tem 2 stars weak foot. E 2 estrelas de pior pé. É simplesmente horrível. É uma carta muito má para se jogar. Mas como alguns gols foi importante em alguns jogos. O problema é que com um único pé. Um jogador é difícil de jogar com ele. Um jogador tem de ter 2 pés para uma pessoa conseguir jogar com ele. E então vamos então submeter aqui o nosso último plantel. Pessoal. Este SBC do Firmino custa nada mais nada menos que 1 milhão de coins aqui no computador. O primeiro SBC e mais caro custa cerca de 360 mil coins. O outro custa 235 mil coins. E o outro custa para ir 320 mil coins. Algo do género. Isto tudo arredondado dá 1 milhão de coins. Eu fiz este SBC entre 550 a 580 mil coins. Ou seja, fiz praticamente o SBC por metade. Recebi 150 mil coins em termos de packs. Por isso, vamos ver o que é que nos dá. Se eu conseguir um valor equivalente ao valor dos packs. Eu só perco cerca de 300 e tal, 400 mil coins. O problema é que eu estou a gravar este vídeo sexta-feira. No dia em que eu fiz aquele mega pack opening da Premier League Team of the Season. E não mereceu absolutamente nada. Nem sequer um único walkout. Vamos ver então se agora vou ter algum walkout. E antes de mais vamos ver o nosso amigo Firmino do passado. A aparecer na tela. Esta carta simplesmente mostra. É um momento que a gente ansiou. Bora lá vê-lo. E aí está ele pessoal. Que carta simplesmente incrível. Bem pessoal, chegamos agora à parte em que eu vou ficar triste. Ou vou ficar contente. Eu acabei de torrar 550 mil coins. Acabei de torrar as coins todas que eu tinha guardadas para a Team of the Season. Eu neste momento já não tenho coins. A minha equipa está como está. Se eu quiser comprar alguém não posso. Tenho que aguardar aqui pelos packs que me deem um walkout. E aí por favor. Temos um pack de jogadores de ouro prime. Um pack de jogadores raros. Um pack mega raro. Ou seja, temos aqui cerca. Temos 150 mil coins aqui. 55 mil coins aqui. Estes dois juntos dá 95 mil coins. Bora começar pelo pack de jogadores ouro prime. E aí. Bora lá. Um walkout já. Assim mesmo a arrebentar. Ok. Não é o walkout no primeiro. Vai ser board. Será que é um jogador de 85? Uma board assim alta? Faltou um. Não. É o nosso amigo quadrado da Jubé. 84 de overall. Infelizmente não está a vender. Temos Thalisk e etc. Jogadores fraquíssimos. Está a ser um 6k. Não é mau. Não é mau. Vai para a venda. São mais coins que eu ganho. E bora para o pack de jogadores raros. Os melhores e mais exclusivos jogadores. Todos num só pack. Inclui 12 items. Todos jogadores de ouro. Todos raros. E aí. Tens que me dar aqui um walkout. São 12 jogadores. Todos raros. E aí. Só peço um walkout. E eu adorava que me seisse um Team of the Caesar. Mas não me seira um Team of the Caesar. Por favor. Só um walkout. Eu fico satisfeito. Bora lá. E aí. Um walkout. Por favor. Eu até rezo. Será? Não é. Isto é impressionante. Vai ser a board pelo menos. Será que é um 85? Não me digam. Davison Sanchez. Outra vez colombiano. Hoje já meceu Davison Sanchez. O quadrado. E o falcão. É pena não ser o walkout. Não é? Quanto é que está a valer este menino? Também não está a valer nada. Cerca de 8k de coins. O Neyres. Está a valer alguns trocos. Nem por isso. Nem por isso. Neyres. Pode ser que os 3 não valem nada. Mais 2.000 coins para o clube. Pessoal. Só um walkout. Não pode discussa de 7 of the season. Só um walkout. E não é. Pá. Isto nem sequer vai ser a board. Pá. Isto é impressionante. Mas pronto. É o que é pessoal. Nem sequer uma boardzinha. Italiana. É defesa central. A Romagnoli. O 82 do overall. E é decepcionante. Hoje foi o meu maior pack opening. Porque não se esqueçam. Estou a gravar este vídeo. No dia em que eu fiz. Aquele pack opening da Premier League. Abri 5 packs megas raros. Mais uma data de packs. Que até eram bons. E simplesmente num seu único walkout. É tremendamente decepcionante. Esta equipa que eu vou jogar daqui adiante. Vocês estão a vê-la pela primeira vez. Vocês estão a ver aí à beleza. O jogador concepcional. Alisson. Eu vou comprar o Alisson daqui a tipo 5 minutos. Apenas eu vim aqui primeiro mostrar-lhes a equipa a acabar o vídeo. E esse aqui vou comprar-lo. A defesa está a Roussillon, Blanc, Militon e o Fredericks. Pessoal. Esta carta de Fredericks. Tudo bem. Tem 79. Vocês como podem ver aí nas stats da carta. Tem 95 de velocidade. Que é muito bom. Eu apliquei-lhe uma carta de Sentinela. Acho que é Sentinela. Eu não sei. De qualquer das maneiras. Sobe-lhe a defesa para o 84. E o físico para o 85. O único problema desta carta é o passe. Que está muito baixinho. Mas eu jogo com ela pessoal. E eu curto da carta. Por isso. Ele vai continuar aqui até arranjar uma melhor opção. De qualquer das maneiras. Nas próximas Rewards for Champions. Eu espero que me saiam coins suficientes. Para conseguir melhorar este lado direito. Eu gostava de meter ali um Alan. Toth. A carta é simplesmente incrível. Mas custa 400.000 coins. Mas como eu ia dizendo. Temos também ali depois o Felipe Anderson. Brasileiro. O Bobby. Que eu ainda não joguei nenhum jogo com ele. Vamos ver como é que ele se vai adaptar. Embora tenha uma carta simplesmente incrível. Temos ali Patrick Lybert. E pronto pessoal. Vai ser esta a minha equipa para o Food Champions. Desta semana caso jogue. Caso não jogue não jogue. Pronto. Se lhes.